Música Falando de nada no ar, Alinoca na área, welcome! Nossa! Excelente high five! Foi maravilhoso! Excelente high five de classe! Essa semana vai ser incrível! Não vai ser tão incrível porque eu tenho uma má notícia, Bruno Clemente não está mais entre nós. Ah, melhor! Ai, tô brincando! Não, não, ele... Bubuzinho está de férias, está na Disney. Então, que delícia! É que eu falei não está mais entre nós, parece que ele morreu, né? Ah, credo, não. Por isso que eu falei que essa semana vai ser incrível, entendeu? Ah, já está cagando no Bubuzinho. Não, eu amo o Bubu, eu amo ter ele aqui, mas ele está de férias na Disney. Acompanhe o Bruno Clemente no Instagram, bclemente22. Ah, sim, o Bubu está de férias, mas pode continuar mandando o Pix da Alegria para ele. Vamos dar trabalho para ele nas férias dele, tá? Isso, que aí ele manda para a gente. Ele não vai estar aqui para ler? Aliás, Bruno Clemente é muito bom... Quantos anos o Bruno Clemente tem? Tem um produtor boomer, né? Porque ao invés de ele mandar os Pix da Alegria por WhatsApp, o que ele faz? Ai, meu pai amado me chama. Quase que derrubou a xícara. Ele imprimiu para a gente ler aqui ao vivo, né? Mas tudo bem. É uma folha A4, com o texto em 8 e o espaçamento em menos 3, basicamente. Muito obrigado, muito obrigado. A gente vai ler aqui até o final do episódio. Temos pautas pautudas importantíssimas para debater nessa semana. O papo está legal, mas antes eu queria saber, Alinoca, o que você fez de bom nesse final de semana? Quais são as novidades? Esse final de semana eu fui... Eu comecei... Bom, vamos começar do começo. O Renato, ele joga... O que foi? Não, não. Fiquei preocupado agora com você engasgada. O Renato, ele joga um jogo há mais de 10 anos. Certo. Com os amigos dele. Ah. E... Nerd! É. E toda vez que sai uma temporada nova desse jogo, ele fica jogando o jogo. E eu nunca consegui entender direito o que acontece no jogo. Por quê? O jogo... É. É... É... É a... É. É shooter. É primeira pessoa. Ah, online. Ok. Isso. Tem online, tem offline, tem online com seus amigos, tem online com gente do mundo inteiro. Dá pra você jogar... Enfim. É... Complexo. Eu não conheço muito esse tipo de jogo. Mas vamos lá. E aí ele joga esse jogo há 10 anos. E toda vez que sai, ele quer jogar. Só que eu amo o meu companheiro. Eu quero ficar do lado dele. Só que eu não consigo ficar do lado dele porque eu não entendo o que tá acontecendo. Eu não consigo entender o que ele tá fazendo no jogo. E ele, TDAH, não consegue me explicar. Porque ele só consegue fazer uma coisa ao mesmo tempo. Ah, ele precisa focar, tá certo. Então às vezes ele tá no meio da... No meio da frase. Ele para, foca no jogo. E aí quando eu pergunto de novo, parece que ele tá me vendo pela primeira vez em um mês e meio. Ele faz assim... O quê? Aí eu... Mano, você tava falando! Posso te dar uma real de amigo, parceiro. Você tá atrapalhando. Não, eu queria entender. Eu quero... Entendeu? Tá atrapalhando. Calma que agora vem a segunda parte. Que é... Eu falei pra ele. Como é que é esse jogo aí? Deixa eu tentar jogar então. Não, putzinha. Vamos ver como é que é. Entendeu? Ele tem o PC dele. Eu tenho... A gente tem um Playstation 5 em casa. Falei, vamos jogar no... Me ensina a jogar? Aí ele falou. Tá bom. Aí ele me colocou pra jogar o jogo dele. E assim, eu sou... Eu não tenho experiência. Veja, ele tá jogando o jogo há 10 anos. Eu comecei anteontem. Eu não tenho experiência. Mas eu sou boa no jogo, aparentemente. Eu sei pular, eu sei me movimentar dentro do jogo. Talento nato. Talento nato. Shooter, aparentemente. Eu sou boa no shooter. Não sabia. Não tinha essa informação. Certo. E aí, sábado e domingo, a gente ficou jogando Destiny um pouquinho. Ele começou a me ajudar, tá me ajudando. Porque ele é um jogo, como ele existe há 10 anos, ele tem muitos detalhes. Imagina. Muitos. Mas é um número absurdo de detalhes e melhorias que você pode fazer no seu personagem. E eu não sei. Às vezes ele chega no menu e eu falo. Mano, como que você chegou nesse menu? Aí ele lembra que aqui você vai mudar não sei o que lá do seu prismático que faz isso e isso. E eu... Mas eu tenho que escolher ele? Sim. Dependendo da batalha. Eu falo. Mas como que eu sei que batalha que eu vou entrar? Porque é isso. Ele conhece o jogo. Ele assistiu isso no YouTube. Ele vive Destiny. E aí saiu agora, no mês passado, a temporada nova. Que é a temporada final do segundo jogo da série. Que é o que encerra o jogo. E aí ele tava lá, vidrado, pá, não sei o que lá. E ele falou, mano, você vai começar a jogar agora? Eu falei, uai, vou, né? E ele tá feliz. Ele tá bem feliz. Ele tá feliz. De amigo? Ele tá feliz. De amigo? Eu juro. Pega um rolê, vai fazer uma parada com a Pathy. Deixa pra lá. Não, mas quando ele vai jogar no dele, ele vai jogar no dele. Eu fico lá dentro, assistindo The Office, fazendo sei lá o que porra. Mas eu queria entender como é que era. Não quer dizer que eu vou jogar com os amigos dele. Entendeu? Pois é, porque os caras estão há 10 anos, não dá pra você chegar. Não, não quer dizer que eu vou jogar. Mas eu joguei esse final de semana com o Renato e com um amigo dele que joga junto. Sentiu sua falta no aniversário da Pathy. Ah, é porque eu tinha... O que eu tinha? Live. Você tinha a live de The Boys, eu sei. Eu tinha a live de The Boys. The Boys, porque acabou muito tarde a live de The Boys. Sacanagem. É, eu sei. Eu ainda falei pra ela que eu ia tentar dar uma passada lá, mas não deu tempo. Uma rolezinha de Playboy, ela pegou um speak easy. Eu tô ligada, era... Eu não conhecia aquilo. Eu morava ali perto. Isso, ali em Moema, exatamente. É um barzinho que tem uma porta ali que parece um frigorífico. É um bar secreto. Aí quando você vai lá, você abre a porta do frigorífico, aí você tem acesso à parte superior lá. Assim, qualquer um podia ir, pelo que eu soube. Sim. Ela só fez a reserva porque é aniversário dela. Sim, é porque é um lugar pequeno, é um speak easy, exato. Gostei das cervejinhas artesanais. Maravilhoso, né? Gostei dos ranguinhos. Bem gostosinho, bem divertido, mas sentimos sua falta. Eu sei, eu também. Eu deveria ter ido, mas é porque eu tinha a live de The Boys. Tá. Foi complicado. Mas e aí, você vai continuar no Destiny ou você vai largar a mão? Não, eu vou continuar, é legal o jogo. Só que é isso, assim, eu preciso do auxílio do Renato pra jogar. Porque, mano, o mapa já é muito confuso. Você abre o mapa, tem 200 coisas piscando. Eu não sei o que é pra eu clicar, eu não sei pra onde que é pra eu ir, o que que eu preciso pegar. Eu falo, o que que eu faço agora? Eu não consigo. Foi o que eu falei pra ele. Eu falei, eu não vou conseguir essa uma tarde que você estiver no trabalho e eu estiver em casa. Eu não vou conseguir jogar esse jogo sozinha. Eu vou precisar de um tutorial. Enfim, e eu fui num bar também com uns amigos meus, no... É, entre Centro e Santa Cecília ali, muito gostoso. Eu não lembro o nome do bar, mas muito gostoso. Eu fui num bar também com a Lu e com a Nath Kreuzer no Sábado da Noite, lá no Veloso. Esse é clássico, Veloso ali na Vila Madalena. Eu não fui chamada pra isso. Aclimação. Um rolê de última hora, a Nath mora ali pertinho, a gente foi, comemos coxinha e tomamos caipirinha. Você não ia gostar, tava muito gostoso. Eu não ia gostar. Eu não ia gostar de coxinha e caipirinha. Coxinha do Veloso. Só de falar da coxinha do Veloso, minha boca tá enchendo d'água. Você pode argumentar que é a melhor coxinha de São Paulo. É. Dá pra argumentar. Eu digo que é. O Renato não fala que não é, porque ele não gosta daquele frango muito desfiado. Eu acho uma loucura não gostar daquilo, porque ela é perfeita. Eu também, é cremoso. A Lu prefere a coxinha do Beco São Paulo, lá no Tatapé. Ela é mais bairrista. Eu acho a do Veloso melhor. Tô chateada que eu não fui chamada pra esse rolê. Desculpa, eu achei que ia ser muito longe pra você. Que longe? Num sábado à noite, de última hora. Vila Mariana. É. Ah, é? É longe. Não é longe. 40 minutos. 40 minutos? Eu demoro uma hora pra chegar na sua casa? Pois é, porque a gente sai pouco no Tatapé. Então. Tá, desculpa, eu só não me deixando. Chateada, olha que sacanagem. Foi um rolêzinho gostosinho. É, pois é. Mas, ó, eu queria falar pra você que a grande notícia que dominou o nosso Twitter, todo mundo marcou a gente, a gente já sabia. Da Netflix House. A gente tava acompanhando ali, que é o lançamento da Netflix House. A Netflix anunciou que a partir de 2025 ela terá ambientes temáticos, gastronômicos e imersivos para os fãs de suas séries poderem degustar lanchinhos e fazer ali um, quem sabe, brincar com o negócio de Round 6, tirar umas fotinhas com o Vandinha. É uma forma, ela já fez isso, pra quem conhece o Tudum no Brasil, ou em São Paulo, ou na Novidade, mas agora ela vai ter um lugar fixo pra fazer isso. É, ou até a CCXP mesmo. Vai ser um grande stand da CCXP da Netflix. Só que a forma como isso tá sendo noticiado no Brasil eu achei um pouco exagerado. Ah, é Disneyland da Netflix. Eu fiquei, gente... Parque temático da... Não, calma lá. Porque calma lá, quando você fala em parque temático, Disneylândia da Disney, você pensa num lugar aberto, né? Não, e enorme. Enorme. E com ride, sabe? Vai ser umas paradas, eles vão pegar espaço onde tinha loja de departamento em shopping nos Estados Unidos, vão ser dois shoppings, e vão fazer lá as suas experiências imersivas e vai ter loja e vai ter comidinhas. Vai ser tipo um Playland. É, mas assim... Uma comparação mais... Vai ser um ambiente grande, vai 10 mil metros quadrados. Então, você não lembra do Playland que tinha no shopping, que era um espaço enorme, que tinha os fliperama ali, só que vai ser temático da Netflix e vai ter experiências diferentes ali dentro. Exato, assim, não dá pra você comparar com uma Disneyland. Disneyland tem 100 quilômetros quadrados. A gente tá falando de 10 mil metros quadrados. Calma, não vai ser Disneyland, vai ser um lugarzinho legal, é uma experiência interessante. Eu fiquei muito curiosa pra ver como é que vai ser. Porque a gente nunca viu nada parecido com isso, né? Pois é. Não, a gente já viu, a gente já viu todo um. Não, não, não. É porque o Tudum também é efêmero. A gente nunca viu nada, entendeu? Fixo ali de Netflix. E mais, algo... É isso, assim, é um híbrido entre um stand de uma convenção e um parque de diversões pocket, sabe? Perfeito. Exato. Perfeito. Aí eu peguei aqui, dessa vez eu vou ler uma análise, uma matéria que é da Exame. Aí tá lá. Netflix terá dois parques temáticos, eles botaram aspas no parques temáticos, inspirados em suas séries originais. A Netflix anunciou, nessa quinta-feira, dia 21 de junho, a abertura de seus novos gigantescos locais de experiências imersivas e as primeiras cidades que receberão as atrações. A inauguração está prevista para 2025. A Netflix House são inspiradas nas experiências pop ao vivo que a empresa organizou para séries como Bridgerton, La Casa de Papel, Stranger Things e Round 6. Os espaços foram projetados para que os fãs possam explorar suas histórias e personagens favoritos da Netflix, além da tela durante o ano todo, né? Além da tela da TV. Da TV. Aí eu fiquei pensando, pô, talvez essa seja uma iniciativa onde a Netflix busque uma receita além das assinaturas. Mas não é exatamente isso. Eles estão dizendo que a receita para essas iniciativas vai ser basicamente para pagar o bagulho. Não vai ser uma coisa relevante no balanço final da empresa no final do ano. Eu não sei. Pode ser, sabe? Porque assim, eles não podem cobrar muito caro. Eu acho que é mais um marketing que se paga, que já é muito bom. Acho meio balela isso aí. Mas você acha que duas unidades nos Estados Unidos e shopping vai ser relevante para o balanço geral? Eles estão fazendo testes. Isso. Não, tudo bem. Quando isso multiplicar, for uma iniciativa global, beleza. Aí vai ser relevante. Mas hoje, como está sendo lançada, de uma forma nem tão modesta assim, você ter dois espaços de 10 mil quadrados fixos em shoppings nos Estados Unidos, você fez ali um contrato de no mínimo um ano, dois anos. Mas é uma coisa que eu achei interessante dessa matéria que você estava lendo aí. Eles estão falando que eles vão fazer as ativações em shopping malls nos Estados Unidos. E os shoppings nos Estados Unidos não são mais ambientes. Lá a cultura de shopping é diferente da cultura de shopping daqui. Não tem fliperama, não tem cinema. Não, e os shoppings, eles não estão tão bem de dinheiro quanto eles eram nos anos 90 e anos 2000. Então eu acho isso muito interessante de reutilizar esses espaços e talvez reviver o público que visita esses espaços, entendeu? Não, sem dúvida. É uma iniciativa muito ousada, muito inovadora. Você pegar ali um espaço de uma loja de departamentos falida, tipo um JC Penis da vida. Sim. Que até ocupa dois, três andares dependendo do shopping, essas lojas, é coisa grande. E você faz essas coisas e você vai trazer público para o shopping. Exato. Eu acho que cria um problema talvez com a praça de alimentação, porque eles vão ter espaços ali para você fazer comidinhas. Ah, mas eu acho que vai ter... Eu acho que daí é aquela faca de dois gumes, sabe? Exato. Você pode tanto chamar as pessoas que não vão querer gastar dinheiro com a alimentação ali dentro e vão comer na praça de alimentação, quanto ao contrário, sabe? É que nem quando você vai no cinema, que ou você escolhe comer a pipoca ou você come na praça de alimentação do shopping. Sim. E aí você tem uma escolha ali. Eu achei bem interessante e é isso, assim, é algo novo. A gente nunca viu isso antes. Exato. Então eu estou gostando bastante dessa iniciativa. A Netflix tem trazido bastante coisa inédita e diferente, sabe? Não, legal mesmo. E eles estão meio que investindo em coisa fixa, né? Eles já estão comprando cinema em Los Angeles, cinema em Nova York. Sim. Agora estão pegando esses espaços. E as duas cidades nos Estados Unidos que vão receber é King of Prussia, na Filadélfia, que eu nunca ouvi falar dessa cidade. Nunca ouvi falar dessa cidade. Meu nome é chique. E em Dallas, no Texas. Ah, tá. Essas são as duas primeiras cidades ali que vão receber as Netflix Houses. Agora, eu não sei se essa é uma iniciativa que os outros streamings vão conseguir seguir, né? Porque você sabe que a Netflix lança uma modinha e a galera vem atrás. Sim. Eu não sei se os outros podem fazer isso. A WBD, Max, eu acho que eles têm propriedades intelectuais pra explorar no nível... Ah, eles têm a Casa Warner aqui também já. Eles já fazem algumas dessas. Vai ter agora também a de Harry Potter. Não, mas pegar fixo. Um espaço fixo. Ah, sim. É. Espaço fixo eu acho mais difícil. Até porque essas propriedades que são muito, muito grandes acabam indo pros parques de diversão de verdade, né? Sim, sim. Pra Universal e pra Disney. Será que a Netflix não tá ensaiando realmente ter um parque de diversões na Netflix? Mas será que tem... Ah, tem pra caramba. What It Takes ali, ó. Porra, tem. O suquinho pra fazer acontecer. Pega emprestado. O quê? Dinheiros. Não, não tô falando de dinheiro, não. Tô falando de conteúdo mesmo. Ah, tem pra fazer um parque? Pra preencher um parque? Tem. Com 10 títulos você faz um parque. Ah, acho difícil. Porque é isso, assim. Você vai colocar quais são os tipos de experiências e rides e atrações que vão ter no parque de diversão na Netflix. Não, mas é coisa nova. Você inventa a Montanha Russa de Strange Things. Legal pra caramba. Ah. Né? Inventa o pula-pula de Round 6 com 3D. Dá pra fazer as piruetagem louca lá. Divertido. Ó, mandaram pra gente uma coisa muito interessante. Mandaram pra gente. Foi divulgado uma pesquisa do Just Watch, né? Que é um aplicativo lá de séries e filmes. E eles têm ali a métrica deles do próprio aplicativo, baseada nos usuários do aplicativo. Então, assim, é uma amostra boa de milhões de pessoas. E eles colocaram aqui os streamings mais populares no Brasil. Nós temos a Netflix em primeiro lugar com 27%, né? Justo. Ok. Prime Video em segundo com 18%. Aí em terceiro tá empatado Max e Disney Plus com 13%. Globoplay na sequência com 11%. Aí tem Star Plus com 9%. Apple TV Plus com 6%. E outros com 3%. Eu ia chutar o Globoplay tá mais alto nessa lista. Não, me soa razoável. É? Me soa razoável. Acho que o Globoplay explode muito em janeiro por causa do Big Brother. Tá. E depois acho que ele vai dando uma desacelerada mesmo. Mas o número que eu achei interessante é que é o seguinte. Essa semana já começa a unificação de Disney Plus com Star Plus. Sim. Já vai ser só Disney Plus. Então se você pegar os 13% de Disney Plus e vamos presumir que os 9% todos, 9% de assinantes Star Plus vão continuar no Disney Plus. Cara, com isso, 13 mais 9, 22. A Disney já solta pra segundo lugar, passa pra M-Video. Mas será que vai migrar? Eu acho que não. Acho que é difícil todo mundo migrar. É muito difícil. Mas, cara... Com Max e Discovery Plus, né? Sim, sim. Mas eu acho que agora, cara, essa unificação da Disney a coloca como realmente uma grande potência do mercado. Porque se você tem a Disney com 22, né? Supondo que dê tudo certo. Batendo ali contra os 27 da Netflix, cara, já começa a ficar uma briga de primeiro e segundo poderosa. Próxima. Próxima. Uma coisa que até então não tinha. Sim. A Netflix sempre tava lá na frente disparado e todo mundo... É. E era sempre disparado, foi o que você falou. Sempre disparado. Não era pouca distância. Era sempre uma distância de, sabe, vezes dois. O que eu acho muito chocante é que a Paramount Plus nem apareceu na pesquisa, cara. É, tá com outros, né? Ou seja, tem menos de 6%. Então, assim, é uma fatia... Não, e a Apple ainda tá maior do que a Paramount, né? Então, sim. É. Porque a Paramount não aparece, exato. Caraca. Esse é o meu ponto. É interessante. Esquisitíssimo. Eu acho que essa iniciativa de Disney Plus unificar com o Star Plus é uma ótima iniciativa. A gente tem que ver como o público brasileiro vai aceitar essa mudança de preço, porque realmente fica mais caro. Consideravelmente mais caro. Consideravelmente mais caro. Inclusive, eu até mandei pra vocês no nosso grupinho de pautas uma que começou a navegar nas redes mais tradicionais, nos Instagrams de meme, Twitter de meme, essas coisas. Comentários sobre a Netflix Star cara demais, né? Ah, sim. Porque é muito doido isso. Eu não tinha o hábito de ver isso. Isso não era uma informação que circulava, sabe, nas redes sociais. E agora, com esse aumento, as pessoas já estão assim, peraí, 60 reais é bastante dinheiro por mês, né? Cara, eu não sei se isso é exagerado, mas teve até aquela matéria falando que as locadoras estão voltando por causa do valor dos streamings. É, o tweet que eu vi era um tweet falando sobre pirataria. Sobre tipo, ah, é a Netflix que foi uma das empresas que começou a erradicar a pirataria e agora tá fazendo a gente voltar a olhar pra ela. A gente chegou num limite, sabe? E se começar a subir muito mais do que isso, aí eu acho que a gente vai começar a ter problemas. Ah, sim. E eu tô interessada, porque eles não vão parar de subir o preço, só que ao mesmo tempo as pessoas chegam num ponto que elas falam, pô, isso que é palhaçada já não dá mais pra pagar. Puxado. E aí, como é que faz? Entendeu? Vai ganhar quem tem o maior catálogo pelo menor preço? Vai ganhar quem tem a melhor tecnologia? Vai ganhar... Sabe? É esse tipo de coisa que a gente começa a ter que analisar aí. É, o limite eu acho que a gente até já passou, cara. Tá bem caro mesmo, sabe? Eu acho que a nossa utopia lá de pagar vintão pra ter tudo já se foi há alguns anos, na verdade, né? Faz tempo já, né? Já foi há alguns anos. Vinte por tudo, não. Faz tempo. Sinto saudade dessa época, era bom demais. Bom, e nossa pautinha aqui que a gente gosta sempre de trazer semanalmente é os Flops e os Hits cinematográficos. E Divertidamente 2 é oficialmente a maior bilheteria mundial de 2024. Até o momento. Que loucura! Que loucura, velho. Com apenas duas semanas em cartaz, já o... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Porque ele estreou uma semana. É. Já soma 724 milhões de dólares no mundo todo e já passou Duna 2. É, cara. Duna 2 fez 711, né? Já tá fora da bilheteria há algumas semanas. E agora o bilhão vem fácil. Fácil. O bilhão vem com tesão com gosto. Fácil. Vem esse mês ainda, o bilhão. E você já assistiu Divertidamente 2? Já vi. Cara, eu vou hoje, na dia da gravação desse podcast, eu estou arrastando minha noiva Lu, minha esposa Lu, desculpa, pra assistir Divertidamente 2. Não é que eu tô arrastando, ela quer muito assistir. Você sabe que você pode, agora que é esposa... Você só fala Lu? Você pode chamar ela de todos os outros nomes. Minha namorada, minha noiva e minha esposa. Porque ela é tudo. Não, ela já foi. Ela não é mais noiva, nem namorada. Você não celebra o Dia dos Namorados com ela? Ah, porque ela quer. Por mim, não celebraria. Eu celebrei o seu aniversário de casamento. Não, não. Não, ela é tudo. Ela é namorada, ela é noiva, ela é esposa. Eu não sei. Ela é perfeita, ela é linda, ela é incrível. Ela é perfeita, ela é linda. Mas eu acho que essa altura do campeonato, chamar de namorada é um downgrade. É, downgrade, mas não se sinta recente, entendeu? Tá tudo certo. Ela ainda é namorada e noiva, ela é tudo. Ela é tudo. A minha esposa Lu é tudo. E ela, pra sempre, no meu coração, vai ser minha namorada Lu. Entendeu? Justo. Porque foi assim que a gente conheceu ela. É, na verdade. E ela quer muito ver Divertidamente 2 também, mas é que ela vai voar nessa madrugada. Então, assim, ela vai sacrificar algumas horas de sono. Só que, por que a gente tem que assistir hoje? Que horas que ela vai voar? Ela precisa acordar, acho que, às 4. Pelo amor de Deus. E a sessão é às 9 da noite. Olha, eu, se fosse a minha esposa Lu, eu não ia, não. Então, por que que ela vai? E veja, Divertidamente é ótimo, tá? Então, existe um motivo muito bom. É porque é pauta do Derivado Cast. Ela fica tão puta quando eu brigo, ela vê coisa que é pauta do Derivado Cast. Ela fica muito puta. Sacanagem. Mas, assim, e outra, a gente tá caçando aos sete ventos uma sessão legendada. Eu sei que a dublagem brasileira é muito boa, mas eu quero ver legendada. A dublagem brasileira está muito boa. Eu sei, não menosprezo. Pelo contrário, enalteço. Mas eu sou muito apegado às vozes originais. A Lu é professora de inglês. Pra gente, é um conforto muito grande ver na linguagem original. Eu confesso que eu gosto de ver os dois. Eu também. Eu gosto de ver dublado. A cabine, que eu assisti na cabine, foi dublada. Sempre é. E tá ótima a dublagem, tá? A voz da ansiedade é a Tata Werneck. E ela tá muito bem. E, tipo, mano, não tinha outra pessoa pra dar voz a essa personagem. Mas eu gosto de ver os dois. Era até o que eu tava falando esses dias com o Renatinho. Que o Renatinho veio me zoar. Porque ele, é, me mostrou lá uma dublagem. Acho que é a dublagem do Hades, no Hércules. Falando, é porque você gosta de ficar vendo filme em inglês e tal, não sei o que. Aí eu falei pra ele, peraí, não. Não é por causa disso. Porque eu falei, ah, porque eu vivi fora, né? Eu tenho uma cultura, eu pego as referências. Eu também, exatamente. São dois filmes completamente diferentes pra mim, sabe? Muda bastante. Muda muita coisa. Então eu gosto de ver os dois exatamente porque as adaptações brasileiras são muito boas. Exato. E eles conseguem traduzir muita coisa pra cá. É, a primeira vez que eu assisto, eu gosto de ver no original. Aí quando eu saio no Disney Plus, eu assisto o dublado. Mas eu quero ver os dois, sim. Mas no cinema, eu gostaria de ver legendado. Então, vamos... E assim, tá difícil achar a sessão legendado. É. Nós achamos uma às nove da noite no cinema que nem o mais perto da minha casa. É lá na Moca. Que é o que... É, sim. É meia hora a distância. Não é tão perto, não. Sim. Eu vou ver se eu vou com o Renatinho com vocês lá hoje. Como é que tava a sala? Tinha lugar? Cara, tava... Tinha lugar, mas tava ficando cheia. É, então... Tinha lugar do nosso lado ainda, na mesma fileira. Tinha. Tá. Tá. E que o problema... Bom, tá. Vamos ver se a gente vai. Veremos. Aí, agora, chegou aquele momentinho das perguntinhas marotas. O Pix da Alegria é você que estorvou o Bubu no Instagram. Aqui, ó. Como o Zincas e Maias, eu vou pegar um pedaço de papel pra ler a perguntinha de vocês. Teve um que chegou atrasado, que o Bubu me mandou aqui no WhatsApp. Mas você pode ir começando aí, que eu procuro aqui, por favor, Aline Diniz. Tá. Se você quiser mandar, apesar do Bubuzinho ainda estar de férias... Ainda estar, não. Ter acabado de entrar de férias, você pode mandar. É só entrar lá no Instagram dele. Digita na busca Bclemente22. B de Bubu. Bclemente22. E aí, você pergunta pra ele. Como é que eu faço pra mandar um Pix da Alegria? E aí, você manda o Pix da Alegria. Ou, se você não quer fazer tudo isso... Que não é muita coisa, mas se você não quer fazer tudo isso... Quarta-feira, entre as cinco da tarde, até a hora que o programa durar... Você pode mandar o seu superchat. Ou, se você quiser ajudar a gente mensalmente e participar da nossa Guilda dos Tagarellers... É só você assinar o clube de membros do canal. É lá no YouTube. Tem que entrar pelo desktop. Clica nos membros, no clube de membros. Seja membro. E aí, seja membro. É cinco reais. Arrasou demais. Cinco reais. Cinco reais. Queria até falar pra você que a gente tá fazendo nossa live de House of the Dragon. Todo domingo, me canheu, né? O Plantão Dragão. Por isso que você tá assim zoado hoje. Eu tô meio fritão, porque é praticamente varado. Mas eu achei legal, porque lá no chat tinha Tagareller na área. Olha! A galera tá apoiando. Muito obrigado. Amei. Tagarellers que estavam lá onze e tanto da noite, no Domingão. Eu gostaria de dizer que a gente tá fazendo uma cobertura de House of the Dragon, que é diferente de todas as outras que existem na internet, tá? Porque a gente, obviamente, não é especialista. A gente não é especialista. A gente não lê os livros. Longe, pelo amor de Deus, eu não tenho... Mano, um quinto do conhecimento que a Mikannn e você tem. Então vocês são, por exemplo, o único canal que nem falou de sangue e queijo. Não. Mas a gente comparou o Otto Hightower com a Kris Jenner. Eu vi na Thumb. Você tá entendendo? Então, assim, você quer uma cobertura um pouco mais descontruidona? Eu gosto, eu gosto. Fazendo piada com tudo. A gente não lembra o nome de ninguém. Vai lá assistir o nosso vídeo, que já está no ar. Na primeira temporada de House of the Dragon, eu ainda não tinha lido o livro. Agora eu já li. Então, na primeira temporada também. Cara, isso aqui é uma cobertura anti-especialista. Mano, não dá. É pra analisar a série. Deu certo, deu mó certo. É, a gente tá sendo super honesto. A gente faz piada, a gente não fala nada com nada. Mentira, a gente fala as coisas direito. Mas a gente não faz teoria. Inclusive, a gente indica que vocês vão assistir os canais que fazem teoria, que fazem ótimas teorias, mas não é o nosso. Então, é isso, assim. Veja lá o vídeo do Mimi... Dos Mimi? MimiMicam? Dos Mimi. E depois vai assistir o nosso no Entre Amigas, que ele é curtinho, rapidinho. Tem o Fábio fazendo uma nojeira. Ah, fala sério. Delícia. Enfim, vamos lá para as perguntinhas marotas. Primeira pergunta é do Vinidantas. Um beijo, Vininho. Um beijo, Vini. Oi, todo mundo. Esse é meu primeiro Pix da Alegria. Welcome. Queria dizer para o Reizinho Michel que eu e meu amigo Kaique adoramos te encontrar na Kermesse. A ele, olha aí. A gente sempre esperou esse momento. Somos tatuadores e sempre assistimos o Falando de Nada aqui no estúdio. E sempre vira pauta entre nós e os clientes. Peço desculpa se minha abordagem foi esquisita, mas eu não podia perder a oportunidade. Adoro todos vocês. Aproveitando para fazer um jabazinho dos nossos trabalhos. É arroba dantas.inc e arroba caique.inc. Um beijo grande e logo eu volto para falar de House of the Dragon. Beijo, meninos. Muito obrigado. Muito obrigado por colocar no estúdio de vocês Falando de Nada. Por trazer aí novos tagarelers, clientes, né? Eles aproveitam a clientela lá do estúdio deles e já transformam em tagarela. Então muito obrigado. É isso, é isso. E eu quero ir fazer uma tatuagem com vocês. Depois eu vou procurar para ver o estilo, se me interessa. Boa, Linoca. Eu vou aí, hein? Linoca vai na Zelle fazer tatua, irmão. Ah, é na Zelle? É, lógico. Ué, eu vou. Foi uma tatuagem boa, gente. Você vai para qualquer lugar do mundo. Tem que fazer mesmo. Vai para sempre na pele, né? Pois é. Pode ser qualquer bosta. Aí o próximo, como é que chama? Pix da Alegria. Pix da Alegria. Uau! Deu ruim no HD aqui. É do Luizinho, Luiz Buzi Bluma. Oi, Luizinho Buzi. Beijo para ele. Ele mandou. Olá, bubu. Não é o bubu. Ah! Passando para deixar o meu biscoito. Assisti ao filme Bad Boys 4. Curti o filme. Achei o filme divertido, como diria Linoca. E uma grata surpresa foi o filme Assassino por Acaso, baseado em uma história real com toques de humor. Essa promoção dos 12 reais foi ótima, ver os cinemas cheios. Minha pergunta marota. Com o sucesso de Divertidamente 2 chegando fácil em um bilhão, além de virar uma nova franquia, vocês acham que a Disney irá produzir, irá deixar de... Vocês acham que a Disney irá deixar de produzir filmes originais para o Disney Plus? A janela de 100 dias já teve bons resultados. Forte abraço, Michelito, Bubu, Pedrinho e um grande beijo para a Linoca. Olha só... Não, eu acho que não. Eu acho que eles não vão deixar de produzir novos originais, né? Precisa, assim... Você viu que vai ter um novo Sexta-feira Muito Louca com a Jamie Lee Curtis e a Lindsay Lohan? Sério? Sim. Eu gosto de filme. Eu também. Eu estou bem curiosa. Será que a Jamie Lee Curtis vai ser vó nesse filme? Com certeza. Entendeu? Tem que ser. Será que elas três vão trocar de corpo? Jesus, que pataquada. Mano, eu estou aqui já criando altas teorias. Eu vi isso na hora do almoço e eu fiquei pensando nisso até agora. Muito legal. Pode ser. Muito legal. Eu também não acho que eles vão deixar porque são meios diferentes. Ganha-se dinheiro de maneiras diferentes. É, não. Franquia sempre vai ter. Sempre vai... Só que assim, você vai precisar criar... Foi o vídeo que a gente viu hoje. O real que a gente viu. Que praticamente todos os filmes lançados em 2024 foram continuação ou prequel de alguma coisa. Mas pra ter uma nova franquia, você precisa lançar um novo original. Precisa dar uma arriscada. Exato. Então assim, cara, na moral, eu acho que não é tão difícil saber o que a galera quer ver, sabe? É só dar uma caprichada. Eu acho que o sucesso de Divertidamente 2 e até o sucesso que vai ser da Edipo e Wolverine, ele prova que talvez essa falácia de que o público desistiu do cinema, ela é mais fácil de resolver do que as pessoas imaginam, do que os estudos imaginam. Faça uma porra de uma boa história, velho. Filme bom. Porra, é fácil. Não adianta... A gente assim... Não precisa ter duas horas e meia de duração, gente. Mas não é isso não. Eu acho que... Mas é que Divertidamente tem uma hora e 36 minutos. Perfeito, perfeito. Cara, é um tesão. É uma delícia. Você não fica morto depois de sair do cinema, entendeu? Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, cara. Eu acho que o público, ele tá muito esperto. Sim. Não me venha, não me venha com um filminho, chumbrega, com um roteiro de bosta. A gente não cai mais nessa. Não vai cair mais nessa. Então faça a parada bem escrita, conte uma boa história que a gente vai ver. E outra, o público feminino, ele talvez seja o público mais importante que o cinema já teve em anos. Mas eu não tenho a menor dúvida. O público feminino é o que tá carregando Divertidamente 2. A gente tá vendo nas pesquisas, a maioria é o público feminino. O público feminino foi o que fez Barbie, o maior filme do ano passado. Então, cara, tá fácil de saber, irmão. Faz a porra da história boa que a mulherada vai em peso pro cinema e ainda arrasta todos os machos juntos. Exatamente. Dá certo pra caramba. Agora eu te pergunto, por que a mulherada não quis ver Furiosa? Não sei. Não é estranho? Eu não acho estranho, porque ele é um filme que... Ele é pra meninos? Ele é pra meninos, né? Ele é pra meninos? É. Estranho. É igual o Mad Max, Estrada da Fúria, que foi um filme escondido ali. É, verdade. Um filme feminista escondido, entendeu? Bom, vamos para a próxima pergunta do Lucas Reis. Beijo, Luquinhas. Beijo, Luquita. Ele mandou. Oi, gente, tudo bom com vocês? Passando aqui pra perguntar se vocês estão acompanhando as séries que estão saindo dos livros da Anne Rice. Comecei a assistir As Bruxas de Mayfair, As Bruxas Mayfair, que pingou agora no Prime. E já quero ver também a entrevista com o Vampiro. Ouvi dizer que ia sair outra série no mesmo universo sobre um grupo, o Talamasca, que está presente nas outras duas séries. Já estou adorando o multiverso. É isso, um abraço a todos e bebam água. Sim, então estamos bebendo água. Eu já assisti o primeiro do Bruxas de Mayfair. Assisti, acho que uns quatro já da entrevista com o Vampiro. Adoro esse universo. Anne Rice é musa, ela é muito, muito boa. Eu sou fanático pelo Lestade, por toda a obra dela. Eu adoro o filme, a série está bem legal também. Então, assim, esse multiverso que eles estão criando aí do universo da Anne Rice é muito inteligente. Nossa, eu fiquei curiosa com a sua fala agora. Eu gosto de entrevista com o Vampiro, mas eu não conhecia o texto da Anne Rice. Ah, ela é muito maravilhosa. Ela é muito, muito boa. Você leu os livros? Eu li um do Lestade. E a ideia é que realmente esse universo, eles se encontram em que existam crossovers de alguma forma. Sabe? Então, tudo se passa no mesmo universo. Bruxas de Mayfair e Entrevista do Vampiro estão no mesmo universo. Você acha que eu vou gostar? Acho que sim. Acho que você vai gostar. Acho que você vai gostar sim. Que curiosa. É a Alexandra Dandário que faz a Bruxas de Mayfair. Ah, legal. É bem legal. E é o Verme Cinzento de Game of Thrones que faz o novo... Entrevista com o Vampiro. Ah, tá. Gosto? Ele é bom. Ele seria o personagem do Brad Pitt. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Bom, vamos para a próxima perguntinha que é do Pedro Henrique Figueira. Beijo, Pedro. Um beijo, Pedrinho. Ele mandou. Oi, Aline, Michel e Bubu. Como vão? Esse é o meu segundo Pix da Alegria. Cuidado que vicia, meu querido. Vicia, hein? Bom demais. É uma delícia. Michel falou na semana passada sobre os anúncios do YouTube. Então, queria fazer um relato. Tanto no Plantão do Dragão quanto na live do Entre Amigas de The Boys, os anúncios apareceram no meio do ao vivo. Acho desnecessário, já que interrompe uma fala o raciocínio importante. Aí, quando o anúncio acabou, eu tive que voltar para pegar o que perdi. Tem a opção do premium para isso, mas infelizmente um gasto que não posso ter. Mas peraí, só um pouquinho. O anúncio no ao vivo? No ao vivo. Mas não, tudo bem, eu entendo o teu anúncio no ao vivo, mas aí a live continua e você perdeu o que foi falado? Aparentemente, sim. Esquisitíssimo mesmo. Estranho. Zoado. Estranho. Também achei bem estranho isso. Não sabia que tinha anúncio no meio da live. Não, eu sabia que tinha anúncio no meio da live, mas eu achei que era como se fosse no gravado. Tem o anúncio, mas aí tem algum jeito de você parar. Aí, quando volta, continua de onde tinha parado. É que aí, teoricamente, você perde o ao vivo, né? Ele volta de antes. É isso, assim, é bem porco, achei. Mas enfim, e queria perguntar pra vocês, como vem a questão dos streamings tirarem conteúdo do catálogo, que não conseguimos encontrar mais em lugar nenhum, sem ser pelos torresmos? Um exemplo é a série nacional, O Coro, Sucesso Aqui Vou Eu, que tinha até segunda temporada confirmada. Beijo e amo todos. É, então, é que assim, o público tagarela já sabe disso, a gente fala desde o começo do Falando de Nada. Catálogo de streaming é rotativo. Nada tá pra sempre. É licenciamento. Mesmo as coisas originais do próprio streaming, tanto de coisa HBO que tá saindo da Max, é inacreditável. Então, assim, é normal isso. Então, a gente não pode ficar achando que sempre vai estar disponível lá. Então, por isso que talvez a mídia física, mais do que nunca, tem o valor que ela teve no passado. Hoje em dia, você não consegue mais comprar DVD ou é muito caro, é muito difícil. Mas quem tem DVD hoje em dia, puta cara, tem uma vantagem enorme de ter esse problema do catálogo rotativo. Sabe o que eu tenho em casa que ninguém mais consegue assistir por enquanto no Brasil, sem ser por modos ilegais? Parks and Rec. E 30 Rock. E 30 Rock, é. Mas é que Parks and Rec é legal. 30 Rock é bom. Você sabe que eu gosto de 30 Rock. Mas não tem mais. Eu gosto de 30 Rock, ponto final. Eu só gosto de encher o saco. Que bom. É bom você dizer isso, porque aí eles ficam sabendo. Mas eu sei, eu sei. Gente, é tudo atuação, tá? Bread and Egg. Oi? É tudo atuação. Ó, eu vou ler o que tá escrito aqui, porque se o Bubu colocou, tá certo. Porque o resto tá tudo formatado direitinho. Mas tá escrito assim, ó. Emanuel Storch. E ele mandou 50 pila. A Emanuel, muito obrigado pela sua generosidade, garoto. Obrigada, cara. Muito bom. Maravilhoso. Ele mandou. Oi, Aline, Michel. Tá escrito Michael. Michael. Oi, Aline, Michael e Bubu. Tenho uma dúvida. Veja o 9-1-1 pelo Star Plus. Indico, inclusive. E a série demora meses pra sair dublada no Brasil. Porém, uns dias atrás eu soube que em alguns países da América Latina já tem os episódios dublados em PT-BR. É engraçado ter lá já disponível e aqui não. Muito engraçado. Vocês sabem por que isso pode acontecer e por que demora tanto? Cara, não tenho a menor ideia. Isso não faz sentido nenhum você ter PT-BR na Argentina e não ter no Brasil. Isso é uma loucura sem tamanho. É bizarro, é. Não acredito nisso, sabe? Quer dizer, eu acho que acredito, mas... Essa questão de licenciamento, de finalização, de... Enfim, não sei explicar. Isso é estranho mesmo. E é uma pena que isso aconteça. É, é bem estranho. E aí ele continua. Outra questão. Recentemente, vi que a Aline e a Dakota Monteiro fizeram uns stories juntas. E sou muito fã da Dakota também. Isso me fez lembrar de uma review que a Dakota fez do filme Cats, acabando com o filme. E ficou engraçado demais. Vocês precisam ver esse vídeo dela. Inclusive, ela seria uma excelente convidada pro Falando de Nada. Boa. Gente, eu amei a Dakota. Eu não conhecia nem o trabalho da Dakota. Eu já tinha visto ela em algum dos realities. Acho que foi no Queen Stars. Achei ela maravilhosa. E aí eu conheci a Dakota nessa viagem que eu fiz com a Paramount de Amigos Imaginários. E ela é maravilhosa. Maravilhosa. Uma diva acessível, tá? Vou ver esse vídeo, inclusive. E podemos convidar ela. Claro. Agora que eu sou amiga dela no Instagram. Ah, não tem no Zap ainda. Não tenho, mas eu pego o Zap dela também. Tá no Instagram, tá fácil. É a mesma coisa. Agora, pra finalizar, Aline, não sei se você vai lembrar, mas fui eu que dei os funcos pra vocês e as migas na CCCP23. É isso, beijão pra vocês. É verdade, eu lembro de você, Emanuel. Você é maravilhoso. Eu coloquei o seu funco. Onde que tá o funco que você me deu, que foi o da Advogata? O da Chihook. Sim. Tá na minha estante. Tá na minha estante. É que não tá do lado que dá pra ver, porque ali já tá... Se eu tirar... Vou ter que tirar um pra o outro. Tá do outro lado ali. Aí eu vejo ele todo dia. Bonitinho, muito legal. Ele foi muito fofo. É maravilhoso. Ai, eu amo conhecer gente. E ele tava cheirosíssimo. Eu amo conhecer gente cheirosa. Prova que lembrou mesmo. É, eu lembro. Tava com um corte de cabelo parecido com o seu, inclusive. Olha aí, bonito então. Aquele fadezinho do lado, sabe? Ele é parecido com você, Emanuel. Bonito, Emanuel. Ele é bonito. E aí, por último, mas não menos importante, temos o Pix da Alegria de Daniel Vilela. Um beijo, Dani. Um beijo, Dani. Ele mandou. Oi, gente. Já tô de volta no Pix da Alegria. Não esperava que fosse voltar tão rápido. Mas a Aline perguntou qual é o meu trabalho. E eu me senti obrigada a voltar pra responder a Queen. Eu trabalho numa empresa de call center, mas graças a Deus não sou mais atendente. Em janeiro eu fui promovido, agora sou um monitor de qualidade. Parabéns, que legal. Parabéns, Dani. Que massa. E, Bubu? Semana passada eu mandei o print da figurinha da Arena Grande. Achei que iria mostrar na televisão pra galera ver. Fiquei ansioso esperando ver a reação da Aline, a figurinha. Ele não mostrou e ele foi e fugiu. Bubu nem sabe o que significa essa referência. Não sabe. Agora, por último, mas não menos importante, um Pix da Alegria da Stephanie Irabi. Um beijo, Sté. Beijo, Sté. Ela mandou. Olá, Michelito, Alinoca, Bubu e Pedrinho. Acompanho falando de nada desde o começo. Sou série maníaca há anos e, recentemente, me tornei miga também. Bom demais. Ai, eu amo. A minha perguntinha é sobre as propagandas nos streamings. A minha assinatura da Max é aquele plano com intervalos. O problema não é a propaganda em si, mas as repetições da mesma. Às vezes, dentro de um episódio de 40 minutos, tem três propagandas iguais da mesma série. Que, por sinal, não é uma que eu assistiria. E muitas vezes aconteceu de ter duas propagandas no mesmo intervalo. E elas serem a mesma. Além disso, quando volta para o episódio, tem um bug de sincronização da imagem com o som. Vocês acham que os planos com propagandas acabaram sendo implementados antes das plataformas estarem adaptadas para não perder o timing? Fico imaginando o quão difícil seria surgir novas séries nesses intervalos. Por último, fica aqui a minha sugestão de um dia fazer uma rodada amiga com o Michelito, o Bubu e o Pedrinho. É, eu vou fazer um dia. Um beijo a todos. Obrigada pelo trabalho de vocês, Stephanie. Pelo que eu entendi, as propagandas que ela está consumindo, na exceção das séries da própria Max, são as propagandas institucionais. É. Isso quer dizer que eles... Tomei um susto esses dias que eu dei play em alguma coisa e aí começou a tocar um bagulho no final do episódio e eu fiquei assim, ah, eu estava assistindo o Gilderade. Aí começou a tocar um trailer de um negócio nada a ver. Eu fiquei assim, what? Mas eu assisti o trailer até o final e eu fiquei interessada. Era de uma série? Eu não lembro do que era. Não, mas isso significa que talvez o inventário de publicidade ainda está pequeno para a Max, né? Eles ainda estão vendendo. Então assim, eu acho que são duas coisas. Eu acho que eles realmente estão fazendo, estão aprendendo, estão entendendo, estão vendo como é que funciona ainda. E eles ainda não conseguiram vender muita publicidade para a marca. Então nesse meio tempo eles ficam passando ali os trailers das próprias séries deles, né? Que eu acho muito interessante, tá? Eu também não acho ruim, não. É, eu acho isso muito interessante. Mas o problema é isso, assim, é você implementar algo que a tecnologia por trás daquilo ainda não está 100%. Se volta com um bug depois de você ver a propaganda... Isso horrível. Isso é péssimo, sabe? Isso é péssimo. Mas é o que a gente mais vai ver por enquanto, viu? É, eu acho um pouco repetitivo demais, por exemplo, nas premiações da TNT e da Max. As propagandas serem todas iguais às das mesmas séries também, sabe? Porque tem muito comercial nas premiações. Os comerciais são muito frequentes. Os blocos são curtos, né? Os blocos são curtos. Então talvez precisasse... Pô, tem tanta série para divulgar, aumenta pelo menos o catálogo institucional. É, esse é o problema que eu não tenho, né? Porque eu não vejo os comerciais, eu estou lá. Ah, é, exato, exatamente. Não, mas eu notava isso quando a gente estava lá, porque a gente via no monitor. Era sempre a mesma... Então, agora não passa mais. Ah, não tem? Não, não passa o feed nacional, só passa o internacional e o nosso retorno. Ok. É. Weird. Muito obrigado por você que acompanhou esse podcast até agora. Hoje, um programa mais curto, um programa pocketzinho. Coitado, Pedrinho, ele está frito que nem eu, editando coisa de A Casa do Dragão. Então... É, gente. Ah, mas assim, não é que estamos sacrificando, falando de nada. Pegamos pautinhas relevantes. Sim. Às vezes o programa é mais curto mesmo, às vezes é mais longo. Vocês sabem como é que é que... Acontece. Nós somos tipo o episódio da Netflix. Tem episódio curto, tem episódio longo. Tem de tudo nesse programa. Tem, inclusive, eu falando que eu estou jogando... Alguém quer tagarela e joga Destiny também? Vamos treinar. Então, clã da Aline, para ela deixar o Renatinho jogar com os brothers dele. Um beijo. Até, Renatinho. É nóis, estou ligado. Tchau. 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 Tchau.